Música Olá, boa noite. O repórter NBR está de volta com as notícias do Poder Executivo Federal. Durante encontro com empresários em Xangai, no primeiro compromisso da viagem à China, o presidente Michel Temer afirmou que o Brasil avançou nos últimos três meses com aumento da confiança e dos indicadores econômicos. E disse que o fundamento central do novo governo é a responsabilidade fiscal, monetária e política. O fundamento central do nosso governo é a responsabilidade. Responsabilidade fiscal, pois o gasto desmesurado penhora o futuro em troca de uma prosperidade efêmera e falsa. A responsabilidade também, como puderam apreender das palavras do ministro Henrique Meirelles, na política monetária, que o controle da inflação é pressuposto do crescimento sustentado e do real progresso econômico e social. Responsabilidade política, porque só avançaremos pelo diálogo e pela união em torno de objetivos claros, planejamento cuidadoso e metas precisas. E aqui no Brasil, a produção das indústrias registrou ligeira alta. Vamos ver aqui no telão. O avanço foi de 0,1% em julho na comparação com junho. É o quinto mês de alta seguida, com 3,7% de alta neste período. Porém, no acumulado do ano, tem queda de 8,7%. O Banco Central trabalha para melhorar o relacionamento entre os bancos e os clientes. A ideia é adotar uma série de medidas para facilitar o entendimento entre as duas partes. Mesmo com as provas da quitação da dívida emitida pela própria instituição financeira, o banco insiste em cobrar uma conta de 2011 do Gari Antônio e que hoje estaria em mais de R$ 20 mil. Ele conta que chegou a ter o nome incluído no Serviço de Proteção ao Crédito. Agora, Antônio recorreu ao PROCON do Distrito Federal. Continuou me cobrando uma dívida que eu paguei desde 2011. Paguei uma, no caso, no sinal da... como combinamos, de R$ 2.762,05 e a outra R$ 2.762,04. Sendo que um ano, no caso, tem a data que eu não me recordo bem, mas tem a data aqui. No caso, que nem você mesmo viu. Então, essa foi a data que, de 2011 até hoje, não tiraram junto ao banco e eu continuo devendo a dívida. E sendo que eles reconhecem que foi paga a dívida, mas não dá baixa. Então, essa é a minha reclamação. As instituições financeiras lideram listas de reclamações nos serviços de proteção ao consumidor. O Banco Central tem um canal para receber reclamações de clientes de instituições financeiras. Só no primeiro semestre deste ano, foram 17.500 registros contra bancos públicos e privados. Para melhorar o acesso dos clientes às ouvidorias das próprias instituições financeiras e facilitar a resolução de problemas, o Banco Central vem fazendo reuniões periódicas com representantes dos bancos. A ideia é adotar uma série de medidas para facilitar o relacionamento entre instituições financeiras e clientes. Ao longo dos últimos anos, tem se intensificado por parte do Banco Central a ação junto às instituições financeiras para que esse relacionamento seja um relacionamento de excelência, para que as instituições financeiras tenham no seu relacionamento com seus clientes um foco, uma visão mais de médio prazo, de estabelecer uma relação consistente, efetiva, onde haja transparência, onde haja realmente ganho para as duas partes. As operações na área médica vão continuar durante os Jogos Paralímpicos. O Centro de Operações ligado ao Ministério da Saúde funcionará até o dia 20 de setembro. As equipes estarão mobilizadas 24 horas por dia. Durante os Jogos Olímpicos, foram registrados mais de 11 mil atendimentos dentro e fora dos locais das competições. Desse total, 10.157 foram consultas clínicas, 932 traumas, 30 doenças de notificação obrigatória como conjuntivite e malária e 365 remoções para unidades de saúde. Foram registradas seis mortes por causas naturais ou brigas e apenas dois casos suspeitos de acidentes químicos. Em relação à alimentação, foram realizadas mais de 4.800 inspeções. As medidas de saúde pública adotadas pelo governo brasileiro foram elogiadas internacionalmente. Vale destacar que não houve nenhum caso confirmado de dengue ou zika durante as Olimpíadas. A participação da Força Aérea no desfile de 7 de setembro em Brasília é uma das mais esperadas. Como já é tradição, o ponto alto da apresentação da FAB é a Esquadrilha da Fumaça. A Esquadrilha da Fumaça é uma das principais atrações do desfile de 7 de setembro que ocorre na Esplanada dos Ministérios em Brasília. Mas não é só com aviões que a Força Aérea Brasileira contribui com o espetáculo em comemoração à independência do Brasil. Tropas da FAB participam também do desfile terrestre. Neste ano, 450 militares da Força Aérea Brasileira participam do evento, a maior parte do desfile terrestre. E eles estão em contagem regressiva, intensificando os treinamentos para que tudo saia certo no dia 7 de setembro. E eles têm pouco tempo para afinar a marcha. São apenas três ensaios antes do evento, feitos no pátio de solenidades da Base Aérea de Brasília. Junto com marinha e exército, os militares da Força Aérea Brasileira vão contagiar o público na maior festa cívica do país. É uma celebração cívico-militar. Então, nos deixa muito felizes saber que a população civil está lá participando, aplaudindo, aproveitando essa celebração a partir das arquibancadas. Na abertura do desfile, nós vamos ter o aeronave KC-390. É um produto da indústria de defesa nacional, fabricado pela Embraer, acompanhado de duas aeronaves F5. E no segundo momento, mais ou menos no meio do desfile, quando a tropa da Força Aérea Brasileira estiver passando, nós teremos mais uma formação de 16 aeronaves, entre elas F5, A29, U35, C97, e mais os helicópteros H2 Sabre e VH34. E ao final do desfile, após o encerramento, nós teremos a apresentação da Esquadrilha da Fumaça com a famosa escrita ao Cels. Sempre emocionante. E nós ficamos por aqui. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às 8 da noite, na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E também as novidades em nossas redes sociais. Tchau. E aí E aí Tchau, tchau.